Música Questão de Presidente do Partido de Senhante, Caírala Sanana Guzmão, a atuação e a consolidação nebê-lau e a suculmera, posto administrativo basartete, município de Kisam. Caírala Sanana Guzmão afirma, prioridade basinerte, uençã hadia leisir nebê-guverno nebuda, hudidada atensam hucinação selu, hudidada atentam timor-leste lausba uen, maibê-file falibakotuk. A estrag que tem lei barac, apresenta lei, acusou a prova, BABE, Presidente, Badejama Presidente, dos únicos. Governo dos, sistema de bens ir halorra, ráhonti a bensuai atemir, dueleito, da laia-se, ida começa, ha-de-ona, uençã tesouro. A torradia te ha-de-está-do-leito, tam ha-de-está-do, há-de-lil. H-de-lil, O sistema está abençoado, e o governo está abençoado, e o governo está abençoado.